Olá gente, seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindo The Sands of Salsar aqui no canal do Waka mais compreendentei vocês comigo Galera, eu já quero dar um aviso pra vocês, tá? Provavelmente esse aqui é o último episódio que eu estou soltando no YouTube E depois eu vou migrar essa série pra Plataforma Roxa, porque primeiro, eu gostei muito desse jogo, eu quero continuar jogando, tá? A Plataforma Roxa, ela me permite jogar com um pouco mais de calma o jogo, interagindo com vocês, trocando uma ideia e tudo mais Então é da hora, é bem legal E como eu não quero que a série morra de certa forma, eu quero continuar jogando o jogo Eu vou levar pra lá, simplesmente porque aqui no canal não está sendo uma boa série Sendo aquelas séries prejudiciais pro canal, tudo bem galera? Então se você quer acompanhar The Sands of Salsar, fica ligado nas lives que acontecem nas sextas e sábados a partir das 19 horas Geralmente eu abro entre 19 horas e 20 horas, eu estou abrindo a live galera E é isso, tá? Com certeza eu vou jogar The Sands of Salsar nos próximos dias aí, lá na Plataforma Roxa Se você não me segue na Plataforma Roxa, o link está aqui na descrição, muito fácil Nome da Plataforma Roxa, ponto TV, barra canal do Waka Tudo bem? É isso galera, tamo junto, tá? Eu estou com o Ask aqui porque eu achei a Milena, galera Tiveram alguns comentários falando Waka, você não leu o negócio O cara falou que a Milena estava em tal lugar, certinho e tal, não sei o que O negócio é que quando eu fui em tal lugar, ela não estava lá mais, tá? Ela já não estava lá mais Então agora, depois de procurar um tempo, eu achei a Milena finalmente E eu vou entregar a carta para ela, para a gente ganhar muito dinheiro, tá bom? Então, deixa eu dar a Ask aqui, deixa eu vir aqui falar com ela Cadê o jogo que eu vou? Aqui é a Milena, tá? Então, eu vou me entregar para ela, ok? Eu quero... Eu tenho uma carta para você Beleza, obrigado Aqui está a sua recompensa, pronto Ganhei a grana aqui com ela, tudo bem? Galera, só para vocês entenderem Deixa eu ver como é que abre aqui mesmo, galera Eu estou nesse mapa aqui em cima, tá vendo? Eu andei bastante Ela ficava rodeando entre essa região, essa região e essa região, tá? Então, foi bem difícil achar ela, mas eu consegui achar Ok, deixa eu dar uma olhada Ó, eu habilitei talento, talento é bom Eu quero... Não improve village, potion brewing Não, 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 eu quero isso aqui Potion brewing, ok Potion brewing, até onde eu entendo, é uma ótima coisa para se pegar Então, abri tem mais um aqui, perfeito, ok? Vamos nas missões, galera Eu não me lembro mais, tem algum tempo que eu gravei o último episódio, tá? Então, Jamal City Treasure Rumor disso aqui, etc Vai ter um contexto lá E o ganhador vai ser recompensado com os spoils que foram roubados pelo saque da cidade de Jamal, tá? Então, isso aqui vai ser em Triptych Rock East Outpost Triptych Rock Vamos dar uma olhada onde é isso, galera? Vamos no mapa aqui, de novo Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho Ó Triptych Rock é aqui Triptych, não sei como que fala isso East Outpost é esse lugar aqui, tá vendo, galera? Então, estou próximo Eu posso ir para lá Essa missão tá ok, né? A gente consegue fazer ela rapidinho lá Ok Então, essa aqui nós já temos uma Vamos ver essa aqui Consiglier Consiglier que está nas minas ao North East Redstone Keep Então, isso aqui, eventualmente, eu vou ter que ir para lá fazer, ok? Estrou com o Vale Só que Redstone Keep está lá atrás Então, deixa lá Essa aqui é um pouco mais fácil, né? Que está aqui em Quota Town Meio que está no caminho ali, perto do... Como é que é o nome? Isso aqui é meu Triptych É próximo Tenho quase certeza que é Provavelmente nós vamos para ela Tem esse Lava Void aqui que está onde? Redstone também Isso aqui que está em Redstone Keep também, ok? Eu vou comprar essas missões, galera Eu pretendo comprar essas missões Deixa eu apertar a Amy aqui Acho que assim é um pouco mais fácil Triptych Rock Eu quero mover para lá Perfeito, ok Let's go, baby Let's go Baby, let's go Deveria estar enfrentando esses banhos Mas, whatever Como a gente faz isso Não vim aqui exatamente para esse Triptych Eu quero ganhar alguns tesouros, tá? Para que eu consiga convencer pessoas a me seguir Eu realmente gostaria que pessoas me seguissem aqui Eu, sinceramente, acho que é uma coisa que vale a pena, tá? É como se você tiver um personagem especial a mais no seu... Te seguindo aqui como o seu exército O que acontece é que você causa muito mais dano Você cura muito mais suas tropas ou coisas desse tipo Por quê? O que isso acontece? Aquele cara não atopou Por quê que isso acontece, galera? Porque ele vai ter... Opa, opa, opa O que que tá rolando aqui? Tá tendo uma briga feia aqui Uau Eu poderia me juntar? Poderia... Opa, tá doido? Ô, vai atacar os caras aqui não Tá zoando Vai ajudar... Ô, vão ajudar os fazendeiros aqui Acabei de falar, galera Lindo Geralmente você ganha coisa com isso aqui, galera Simplesmente lindo Já não lembro como é que eu jogo isso aqui mais, galera Vamos lá Tem um cara aqui embaixo Vamos dar uma patada nele ali Esse aqui também Agora aquele ali Chegar nele Vem cá Patada É isso Yeah Easy Easy piece Ganhei um Hammer Um Strength Um Tar E Ironstone Não ganhou o que eu queria Mas tudo bem Tá Tá ok Acontece Vamos ver se ele vai dar alguma... Algum... Não, não deu Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos no Inventory aqui Deixa eu dar uma olhada nesse Hammer 55 de ataque físico 180 de range Tem uma chance de 10 stun Ok Ok É um Hammer ok, né? Acho que vale a pena ficar com ele Acho que vale a pena ficar com ele Primeiro que eu acho o Hammer os mais legais E segundo porque ele é okzinho Ele é okzinho Essa armadura aqui é melhor? Não, não é Ok Ah Vamos Na pare aqui Que eu acho que alguém evoluiu É Ele evoluiu Mas ele não subiu de classe Tá Então isso tá de boa também Perfeito Ok Deixa eu apertar M de novo Acho que é Aqui East Outpost Eu acho que é Vamos lá Move Vamos ver pra lá Aparentemente Que isso Tem uma missão aqui Ah Ok Cheguei aqui Os guerreiros estranhos chegaram Muitos com um sorriso confiante E eles estão segurando Como se estivessem segurando o segredo da vitória Então essa aqui é uma delas A rébia Vamos começar Perfeito Vamos começar Primeiras regras O primeiro teste Então a luta Sem isso O papel é escarço no deserto Eu não sei como escrever Qual a sua expectativa O que você espera que a gente faça Esse guerreiro não está errado Não entendi Ok Coloca uma O que? Breath taking smile Ok Ela Dá um sorriso De tirar o fôlego Vira a sua cabeça Intoxicado Pela sua Radiance Pela sua Pela sua Áurea Sei lá E de repente O guerreiro que Fala Cai No chão Uau Meio que babando Pela Pela boca E um escorpião Pequenininho Sai Do seu pescoço Ok Ah ele deve estar Ele deve estar doente Nossa que pena Ele deve estar doente Dentro de Darklands Minhas terras Eu sou a lei Uau Esse aqui é um passing Trevor Balançou ali Deu uma tremida Eu não quis Assustar ninguém Você está pronto Vá para os subordinados Para começar O desafio Tá Ok Vamos lá para os subordinados Começar o desafio Quem? O Darkward Not yet Pera aí Então Tressor Keeper aqui Não posso falar nada com ele É Aparentemente é o Darkward Será que a gente vai conseguir Seguir né galera Tem essa Vamos lá I'm ready Primeira missão Tem galinhas e coelhos juntos No total tem 16 animais com 44 patas Patas Pernas aliás 16 animais com 44 pernas Quantas galinhas e quantas galinhas e quantos coelhos tem lá Quantas galinhas e quantos coelhos? São 44 pernas Será que ele está contando as patas dianteiras como coisa também? Será? 5 vezes 5 vezes 5 galinhas e 6 coelhos 5 galinhas e 6 coelhos Se estiver contando coelhos como animais de 4 patas Não tem essa opção Não tem essa opção Obviamente Então 10 chickens dá 20 E 6 coelhos 6 vezes 4 24 Acho que é isso aqui né Porque 8 chickens Seria 16 E 8 rabbits Seria 8 vezes 4 Daria mais do que o necessário Daria 32 né E aqui com certeza não Então deve ser 10 chickens E 6 rabbits Deve ser Segunda missão Tem 4 cores De um tecido Numa caixa Todo mundo que tirar 1 Todo mundo Pode tirar 1 ou 2 rolls Tá Ok Se uma pessoa tomar 2 rolls Então os rolls Tem que ser de cores diferentes Tem 4 cores De coisas na mesma caixa Ok Qual o menor número De pessoas Que precisam Que precisa Tomar Precisa pegar Um Silk Roll Para garantir Que 3 pessoas Têm exatamente O mesmo número De rolls E Na Da mesma Cor Independente Da ordem Dos Adquirida Dos Dos tecidos Pera aí Tem 4 cores De silk 4 cores Pode pegar 1 ou 2 rolls Se uma pessoa Pegar 2 rolls Então os rolls Tem que ser de cores diferentes Qual é O menor número de pessoa Eu sinceramente Não entendi Essa pergunta Na real Tá Eu não entendi Essa pergunta Mas tem 4 cores A pessoa pode pegar 1 ou 2 Eu sinceramente não entendi Essa pergunta Então 4 cores 2 rolls Quer dizer que tem Pelo menos Sinceramente não entendi Não tenho a mínima ideia Não tenho a mínima ideia Terceira Eu não entendi a pergunta De verdade Terceira questão Uma estátua Foi planejada Para ser construída Por 40 pessoas E ser completada Em 15 dias Então 40 Está para 15 Se você Quer Completá-la 3 dias Mais cedo Um Um e meio Aqui Seria 20% Mais cedo Quantas pessoas A mais Você precisa Isso aqui galera É meio que Eu vou fazer por porcentagem O que acontece 4 pessoas Faz 1 dia e meio Está vendo De trabalho Aparentemente Então Eu preciso de mais 8 pessoas Para terminar 3 dias mais cedo Ok 8 está aqui Espera um momento Os oponentes Vão Ser atribuídos Baseado No seu No seu Resultado Parece que você Só precisa derrotar 3 oponentes Para mover Ao Topo O conclave Dura 30 dias Se Alguém Derrotar Você Então Uma parte Do tesouro De Maw City Vai pertencer A eles Em outras palavras Enquanto Você For derrotado Essas Essas Três Pessoas Se você Derrotar Essas Três Pessoas Você Vai ser O Número 1 Por Agora Se você Perder Você Tem a Chance De Achar Ok 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 E E Tem que derrotar Três Pessoas Foram Quatro Coisas Será que eu errei Será que eu errei Três Vamos conversar Estou pronto Vamos lá Vamos montar Para esses caras Uau Espera aí Amizade Os caras São fortes Os caras São fortes Para caramba Os caras Aqui São fortes Os caras Aqui São bem Fortes Inclusive Quem É Não Confesso Que eu me assustei A toa Usou um negócio Sem necessidade E aí Também que eu sou Um beast Master Galera Pera aí Amizade Eu gosto De ser Um beast Master Cara Será que eu posso Uivar Uau Posso Posso Uivar Mesmo Não Estando Transformado Ups Dei Evade Vem cá Oh caramba Errei a porrada Que ia me Regenerar Filho da mãe Para com isso Para com essa Zoena Então Agora vai Boa Aquela porrada Ali Ela me Regenera Muito Os caras Não param De andar Olha isso Pelo amor de Deus Qual é o seu problema Não tem um mano O suficiente E aí Boa Vamos tentar Só dar porrada Mesmo E boa Quando eu tenho Transformado Eu recupero HP Então tá de boa Boa Cara Não vou conseguir Derrubar esse cara Boa Boa Ah Errei Boa 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 Ah Ah Ficou ruim Quase gritando Ai ai Quase gritando Quase gritando Quase gritando Problema que esse cara Tá bem escuro né Boa Ok Correu um pouquinho Ninguém tá fazendo Ninguém tá vendo Beleza Beleza Vamos transformar Boa Vou recuperar um pouco de vida Cara Não vou conseguir derrubar esse cara Uau Por muito pouco hein Beleza Ganhei a grana Derrotei os três caras Sou campeão Dá o meu tesouro aí Ok Vá pro Thrusturmancer Quem que é o Thrusturmancer Ok Esse cara Deve ser Thrusturkeep Me dá Me dá meu negócio aí Beleza Vou continuar Olha Quem é O cara que eu coloquei na capa E aí Beleza O cara apareceu Falando que o negócio Pertence a ele Aparentemente ele é irmão Dessa mulher Estamos dando uma discutida aqui Ok É uma relíquia da princesa Ilayda Do Velho Do velho reino Enfim Enfim Só vamos Pra frente aqui Calma no guys Não tem tempo pra ficar Ouvindo vocês Discutindo aí não Uau Os caras vão lutar Pera aí Não Poxa Eu não quero ajudar ninguém Eu não quero Não quero roubar o tesouro também Eu não quero roubar o tesouro Mas também Eu não quero ajudar ninguém Os caras querem lutarem O problema deles E aí Galera Decisão difícil Não quero roubar o tesouro Eu ganhei esse tesouro Tá Mas Mas ok Se não for pra mim Vou ajudar Vou ajudar isso Ok Sei lá Nem sei quem que eu tô ajudando Só sei que eu vou ajudar Uau Olha o tamanho dessa batalha Galera Batalha gigantesca Que aconteceu E perder soldados Com certeza Que é uma pena Uau Espera aí Que eu tô morrendo Espera aí Que eu tô morrendo Isso não é legal não Beleza Bom Perder soldados Olá Real por segundo Quando eu estou Na forma de louco Vamos pegar aquilo ali Sério Tipo Nada Tá bom Tesouro Mas Simplesmente São coisas de treinamento Coisas que eu nem uso Fiz um inimigo gratuito Tem mais uma missão Deixa eu ajudar os caras Vamos ajudar os fazendeiros Quem sabe eles me dão algum presente E a gente consiga Ok Cara Esses Esses bandidos São bem fáceis De derrubar São bem fáceis De derrubar Ok Meu exército Tá bem forte Na minha opinião Com certeza É possível Ele ficar mais forte Mas Sinceramente Acho que ele tá bem forte Vamos ver se os fazendeiros Vão nos dar alguma coisa aqui De nada É isso aí Tamo junto Ok Então Completamos essa missão Declaramos guerra num cara E agora Eu tinha que ir pra Cota tal Eu acho que é essa Eu acho Eu sinceramente Acho que é aquela ali Redstone Keep Não Cota tal East Outpost Ok Cota tal East Outpost Na verdade Tem que vir pra cá Ok Vamos Completar mais essa missão E daí a gente já vai Eu tô com pouca comida Eu preciso Eu preciso comprar comida Com certeza Eu preciso comprar comida Descaração de boa Cuidado aí Trabalhadores Ok Vamos conversar aqui Eu quero Conversar com o mercador Ela fala sério 101 Tars Para fazer comércio Aqui Uau Vamos pagar 101 Tars Vamos fazer comércio Que eu preciso comprar comida Tá Queria alguma coisa Que durasse um bom tempo Cabbage Pode ser Comprar dois Aqui Que nós já não teremos tempo Não vamos perder tempo Mais com isso Madeira Sempre é bom comprar Eu tenho 138 Eu vou comprar um pouquinho Comprar 40 unidades De madeira Aqui Eu acho que tá ok Ironstone Também vou comprar um pouquinho Também 40 unidades Aqui de Ironstone Eu acho que isso tá ok Perfeito Certo Cara Ao invés de comprar Cabbage Vou comprar isso aqui Acho que vale mais a pena Perfeito Então Aqui nós já vamos ter as comidas Pra caramba Pera aí Mercadores Eu fiz bobagem Né Sorry Eu realmente fiz bobagem Ok Deixa eu olhar a missão De novo galera Porque Ao sul de Quotatau Eu tenho que explorar O Siruco Valley Ok Então na verdade Ele tá pedindo Pra que eu explore Essa região aqui Tá até a cartinha aqui Mas galera Eu vou fazer isso Em live Tá Eu realmente espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau